Bom dia turminha, tudo bem? Segunda-feira e vamos começar nossa apostila nova. Olha lá que legal! Explorar em atividades três. O que será que nós vamos aprender hoje, hein? Bom, o que nós vamos, na verdade, é rever um tema que já trabalhamos. Vestimentas. O que é isso? Quem lembra? São as roupas que nós usamos. Lembram que cada lugar que vamos tem uma roupa certa para usarmos? Pois é, se nós vamos à escola, nós temos que ir com um certo tipo de roupa. Se nós vamos a uma festa, é outra roupa. E pensando aqui, com que roupa será que nós vamos para a escola? Muito bem! Vocês viram só? Nós vamos para a escola com o uniforme. E com que roupa será que nós vamos para a praia ou piscina? O que é isso? Com que roupa nós vamos ao trabalho? Com que roupa vamos às festas? Com que roupa nós vamos passear no parque? Com que roupa nós vamos a festas à fantasia? Muito bem, infantil! Agora que vocês já aprenderam um pouquinho das roupas que usamos, olha só, aqui na apostila explorar, em atividades, na página 9, tem essas crianças lindas fantasiadas. Você aí em casa tem uma fantasia? Ah, porque é que vocês coloquem a fantasia preferida de vocês para me mostrar. Quero uma foto bem bonita. E olha só, vocês conseguem adivinhar do que essas crianças estão fantasiadas? Turminha, olha só, agora que vocês terminaram de brincar, de se fantasiar e de aprender com que roupa vocês vão aos lugares, é hora de pegar a nossa tarefa. Explorar para casa, também na página 9, olha lá, lembra que a Prô ensinou? Tem a roupa de ir trabalhar, tem o uniforme de ir para a escola, tem a roupa de brincar, tem a roupa de dormir. Ah, porque é que vocês encontrem qual é a criança que está usando a roupa de dormir? Está de pijama! Qual será que é? Quando vocês encontrarem, coloquem o dedinho em cima, olha lá, e façam uma marquinha aqui dentro do quadradinho, está vendo? Pode pintar o quadradinho, está ok? Utilizem canetinha, ok? Espero que vocês gostem e tenham aprendido bastante. Não esqueçam de observar as roupinhas. Um beijo! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto